Bora! Vambora! Vai, vai, vai! Go, 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 go! Isso que é... Arrumador profissional! Esse vai atacar o chão, cara! Bota pra cima, rapaz! Você tá tomando o chão! Sobrevivente! Vamos! Vamos ou nada! Bom, tá bom? Bom, bom, bom tá, né? Bora! Eu não quis subir até aqui Vamos lá! Valeu, Diego! Somador e contador profissional! É, faz o tombo! Valeu, Diego! De brinde um tombo! Que o Diego caiu! Foi assim, ó! O celular amorteceu! Nossa! Agora é propaganda da cultura aí! Agora é propaganda da cultura aí, pô! Só ririnho! E aí... É jogo! Tô! 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 Provaço do Brasil! Tô! 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 Uma hora antes, um mês. Qualquer tipo de exercício, né? O Morongolet tinha voltado. Qualquer tipo de exercício. Tá tomando, meu filho? Tomando. Tem mais cunha aqui, cara. Tá no capa de olho. Espreme mesmo. Tá aqui, parece que é o cacalho, hein, velho. Vamos lá. Ah, os dois recaros já acabaram. E tem Adriano. Falamos ao vivo. Bora, galera. Vamos parar a ronda. Para!